Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Olá, galera do meu canal. Tranquilidade. Aqui é o Paulo. Se bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Resident Evil 4. Eu meti o louco no começo da série e falei Não, porque eu sou profissional, papapá, e tô passando várias vergonhas. Já esqueci a... Já morri uma vez. E esqueci uma joia pra complementar a outra. Tô só vacilando. Só no vacilo. Mas tudo bem. Não foi por falta de conhecimento, foi por esquecimento mesmo. Mas que eu tô ruim, eu tô ruim, viu? Aquele munição ali em cima. Cara, esse é o jogo que... É que eu fiquei muito tempo sem jogar também. Muito. Tipo, anos mesmo. Né? E aí, esse ano eu fui gravar. Comecei normal. Achei que ia ter gente aqui. É depois que vai ter gente aqui, é verdade. Ok, uma chavezinha. A chave que abre ali embaixo. Duas curinhas pra se der merda, eu já... Usar. Cadê a Ashley? Puxa, é bruta, hein? Espera. Então, deixa eu abrir a portinha aqui. Ok. Ok. Aqui, galera. Aqui o grosso vai engrossar, viu? Aqui o grosso vai engrossar. Porque aqui... O lazarento aqui é complicado. Eu... Eu o mataria na faca, mas eu não estou com... Tanto tempo assim, tanta disposição pra fazer isso. Então eu vou matar ele da forma tradicional. Aqui é o seguinte. Ele se guia... Baseado no som. O que eu vou fazer? Eu vou trancar a Ashley aqui. Do lado de fora. Ou seja, quando eu chamar a Ashley, ele vai me escutar, ó. Tá vendo? E aí, quando ele me escutar, pau nele. Ou eu posso usar os sinos, né? Porque é mais fácil se eu parar pra ver. Beleza. Ele quase me alcançou naquela brincadeira ali. Que ele tava fazendo. Só brincadeira, né, Bele? Nossa, ele deu... Nossa, ele deu a volta. Que cagaço que eu tomei agora. Que cagaço que eu tomei agora. E tá morto. Se você... Se a gente tivesse... Se a gente tivesse... Com a Ashley aqui dentro, ele ia ser uma merda. Por isso que tem que trancar do lado de fora. Se a gente tivesse também com outro rifle, a gente teria demorado bastante pra matar ele. E agora tá... Bem mais de boas. Aquele carinha engraçado, velho. Cai aí. Vem. Boa. Morreu os dois. De boa. Deixa eu segurar a Ashley aqui mais um pouco. Porque aqui... Mano, olha a patifaria. Se liga a patifaria. Olha a patifaria. O cara simplesmente matou todos os amiguinhos dele. E eu saí de boas. Patifaria, né? Patifaria. Põe a minha bala aí, vai. Põe a balinha. Ai, tô lembrando da próxima parte. Eu odeio. Caraca, que cabecinha resistente, hein? Esse aqui é o Kratos Cracuda. Cosplay de Kratos. Versão crack. Porra, achei que não ia morrer nunca. Cadê a Ashley? Agora, galera. Agora Deus nos acuda, viu? É a pior parte do jogo pra mim é essa daqui. Pior parte? Não, é uma das piores. Tem pior. Não. Nossa, pior que essa. Pior que essa, eu não sei. Até tem, mas... Não. Equivalente, vai. Pior, não. Mas tão equivalente... Já foi um. Agora... Agora... Agora é correr. Vai, Ashley, corre. Corre. Tá, não dá tempo de chutar. Vambora, bora, 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 bora. Corre. A pior parte dessa parte aqui é o arqueiro. Vem, 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 vem. Vem, Ashley, boa. Isso. Atravessou o cara ali, ó. Já saiu varando. Beleza. Sobe, sobe, sobe. Boa, subiu. Beleza, aqui já... Aqui já tá mais tranquilo. Nossa. Tem uma galera que já... Pera aí. Pera aí. Desgraçado. Meu Deus do céu, velho. Carrega, carrega, carrega. Dá. Meu Deus do céu, mano. Quanto bicho. O cara aqui morreu? Morreu. Maravilha. Meu Deus, velho. Quanto bicho. De uma vez só. A situação ficou complicada ali. Tá. Granada. Carrega, como é que me deu uma granada, velho? Isso é outro nível. Tá. Tá, agora deixa eu ir no cantinho ali, quietinho. E ter que matar uma galera aqui. Beleza. Vai ter uns caras que vão cair do teto também? Tem que ficar esperto. Boa, Paulo. Boa. Você só tinha uma tarefa. E você falhou... Miseravelmente. Uhul. Toma. Parabéns. Tomou bem feito. Errou o bicho na sua cara. Seu cego. Tá vendo por que a Riot ganha é boa? Tudo bem que esses críticos assim, às vezes não dá muito certo. Mas, às vezes também dá. Cadê o cara? Boa. Boa que ele é frágil. Olha lá, ó. Começa a cair os caras aqui de dentro dessa sala aqui. Agora eu vou dar uma camperada aqui. Tá. Esses caras de máscara não nasce plaga. Porque eles não tem nem... A plaga não... A plaga precisa da cabeça, né? A máscara atrapalha. O nascimento da plaga. Então, nesses aí, não nasce a plaga. Esse é um de escudo. Morre logo, demônio. Tá. Eu vou chamar a Ashley agora. Se eu não chamar, não vai parar de vir bicho. Vai lá. Peraí. Não liam. Não era de carregar. Caceta. Tá. Se a Ashley tá olhando pra trás, tem gente correndo atrás de a gente. Peraí. Fica parado aí. Tem. Essa parte eu detesto, mano. E o pior é que, tipo assim... Eu nem tô gastando tanto a mais do que eu gastaria normalmente. Mas... O negócio tá apertado aqui. Opa. Tem bicho passando aqui... Por detrás. Olha que safado. Bicho safado, velho. Cadê? Tem mais três. Chega, né? Tá bom já. Alguém chegando por trás, não? Aqui tem que ir com calma, mano. Porque aqui o... Aqui o grosso engrossa. A gente tem que usar esse recurso de dar chute, que senão... Menos mal. Achei que ele ia nascer plaga. O cara de escudo sambando, mano. Muito bom. Maldito. Maldito. Pare de nascer praga. Desgraciado. E tá começando a vir munição de doze. Caraca, eu tô torrando... Tô torrando tudo na minha pistola, velho. Isso é louco. É, aqueles bichos que eu matei lá atrás... Acabei gastando munição demais. Mas tudo bem. Como eu falei, o jogo não vai me deixar sem munição. O jogo vai me... Eu tô jogando de uma forma mais hard ainda, né? Que seria economizando bala e tal e depois gastar. Mas o jogo vai me dar bastante munição durante a... A nossa jornada. Então tá tranquilo. Tá bem de boa. Onze minutos já só... Mano, só nesse começo, velho. Isso é louco. É muita... É muito tempo só nessa parte. Mas tudo bem. Agora tá mais de boa. A gente já pegou os itens. Já matou a galera. Deixa eu botar a Ashley pra... Peraí, eu vou rodar um pouco aqui que ela demora pra caramba. E eu vou pôr ela pra rodar pra mim. Já fica preparado aqui com uma ganada e cindiera que a galera aqui é safada. Opa. Vai ganhar minha doze. Droga, 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 droga. Pior hora, pior hora, pior hora, pior hora, pior hora, pior hora. Droga. Tá, um ovo só foi suficiente pra dar... Imagina. A bicha toma uma foicada na cara. Aí o presidente chega pra ela e fala, filha, filha, como é que foi? Ah, foi bom, pai. Quando eu tomava uma foice na cara, o linho me dava ovo pra comer. É brincadeira, né, bicho? Tosta aí, vai. Tentar matar esse aqui no suplex. Caraca! Tomou doze na cara. Tomou tudo. E tá suave. Toma, Lazarento. Tomou doze. Tomou tudo. O desgranamento é tanque, hein? Nossa, podia ter usado essa outra aqui, hein? Vacilation. Vacilation. Tá bom. Cê é louco, galera. Cê é louco. Sprayzão. Engraçado que um jogo te dá spray, né? Não é muito comum. Ok. É um belo lugar, né? Bom, digamos que a parte... A pior parte a gente já passou, né? Mas essa parte ainda é chata demais. A pior parte... A parte mais chata a gente já passou. Agora vem uma complicada também. Que não é tão difícil assim, mas... É bom que ela fala com a força do pensamento, né? Ela fala sem abrir a boca. O Leon deve ter falado assim, Fia. Fica de boca fechada. Ela falou, tá bom. Tipo, tá bom. Tá ligado? Nessa hora o rifle automático seria a melhor pedida, mas... Deixa eu carregar que o grosso vai engrossar. Eu não lembro qual que era o melhor lado, mas... Tem o melhor lado pra deixar ela. Pode deixar, Fia. Aqui é Leon Chicoot Kennedy, viu? Fica de boa aí que aqui é Leon Chicoot Kennedy. Não podia ter errado esse tiro, não podia ter errado esse tiro. Morreu. Tá vendo? Esse rifle é bom porque se eu errar... Ixi, Maria. Se eu errar igual eu tô errando assim agora... É complicado, né, Paulo? Você ficar errando assim, né? Calma aí. Tem mais alguém ali atrás dela? Não. Vou torrar um pouco as baladas da pistola. Beleza. Morreu o outro também. Tem esse aqui e tem aquele outro ali do lado. Droga, 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 droga. Toma. Nossa. Perfeito. Se eu parasse pra carregar... Merda, 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 merda. Pegou ela. Safado. Larga minha mulher. Quer dizer... Vocês entenderam. O que é isso? Tá flicando uns gráficos na minha tela? Paulo, você fez merda. Agora é hora de dar suplex. Caceta. Os caras agarrando a Ashley. Peraí. Morre logo, cão. Peraí. Peraí que tá complicada aqui a situação. Você não sabe o que é estar na mira de um HK. Tá. Vou pegar as munição aqui antes que eu perca isso aqui. Tá. Tem um cara... Caramba. Peraí. 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 Toma. É aquele ali que tá de boa. Olha o cara xingando ali. Música dele na cara. Xingando não é até umas horas. Ele vai matar só de tabela. Aquele ele não precisa matar, mas... Tá tranquilo. Agora sim. Agora tá... Nossa senhora, velho. Que situação de merda, hein? Uf. Menos mal. Agora tá todo mundo morto. Dá tempo dela ficar sossegada aí. Já vou até ficar aqui embaixo já. Bora, Ashley. Bora. Ô, tô aqui já. A calcinha dela é branca. Nossa, Paulo. Por que você reparou neste detalhe? Eu reparo em tudo, velho. Não tem como. Os meus olhos, eles seguiam loucamente por aí, velho. Eu olho as coisas. Não tem como. Não é por safadeza. É porque... Detalhes, né? Eu sou desenhista, pra quem não sabe, né? Inclusive, na área... Na aba da comunidade, de vez em quando eu posto umas artes minhas lá. Se tem pra trás, eu postei uma do Dead Cells. Quem quiser me seguir no Insta, LuizPGJR, LuizPGJR, Luiz com S, tá? Pra quem quiser dar uma olhada nos bagulhetes e tudo. Dá umas olhadas lá. Então, quem quiser dar uma olhada nas minhas artes lá, tá lá. Beleza? Tem uns negócios aqui. Munição. Eu não lembro se eu atirei nessa outra aqui. Eu nem sei se essa outra tem. Não. Ou eu já atirei, né? Já atirei e tô viajando aí. Beleza. Agora, deixa eu ver o que tem de upgrade aqui. Espero que tenha upgrade da Riot Gun já. O que você está achando? Punisher. Obrigado. Pera aí. Dez mil e... Beleza. Estamos zerados de bala. Vem de volta de qualquer momento. Eu acho que foi o seguinte. Já que a gente tá sem munição e eu não quero vender minhas joias... Ah, Paulo, vende as joias. Calma, cara. Calma. Deixa eu chegar no late game que você vai entender por que eu não... Por que eu não vendi elas, tá? Você vai entender no late game. Você vai entender no late game. Agora, o que eu vou fazer aqui, que é uma coisa interessante que muita gente não faz. E eu geralmente também não faria. Que é o seguinte. O seguinte, meus senhores. A gente vai adentrar aqui. Que aqui é um lugar que muita gente não vai. E se eu não me engano, esse negócio começa a partir do castelo. Bem-vindo. Para esse jogo, você precisa usar armas que eu seleciono, Stranger. Escolha sua arma de tipo Stranger. Rapid-fire e sniping. Eu vou de Rapid-fire. Eu gosto mais. Como é que funciona? A gente vai fazer... Fica aí, viu, Ash? Fica de boa aí. Aqui é seguro. Aqui não tem enganado. Aqui é de boa. Como é que funciona? Aqui é um tiro ao alvo, basicamente. E quando você completa algumas quests. Você completa as pontuações bonitinho. Quanto mais pontos você fizer, melhor, tá? Então atira na cabeça, ganha mais pontos. A 12 não é muito boa nesse começo aqui. Pelo menos eu não curto tanto. E aí, completando algumas quests, você ganha uma boa grana. Reload time. Tem que ir rápido aqui que o negócio é embaçado. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. Boa. Beleza. Deixa eu trocar pra outra categoria. Ok, três coisinhas. Eu vou pegar a da sniping. Porque a sniping é pistola. Pistola e rifle. Então acho que pistola nessa situação aqui é mais negócio. Ai, droga. Eu tinha que ter acertado no Salazar que eu ia ganhar muito ponto. Não sei se é 500, se é 1000. É muito ponto. Salazar tem que acertar. É obrigatório você acertar o Salazar. Se não acertar o Salazar, mano, você vai se lascar. O bom da TMP é que você só esmirilha ali de tiro. E aí fica de boa. Boa. É que esse controle aqui que eu tô usando, galera, ele tem uma área, uma dead zone muito grande no analógico. Você mexe ele e ele não registra algumas coisas. O Salazar é um bônus, tá? Começar mais uma vez. Tentar acertar o Salazar agora. Se você matar a Ashley, dá merda. Você perde ponto. Então não mate a Ashley. Muitos de vocês gostariam muito de atirar na Ashley agora, né? Cheio de mosca, ó. Crete. Leon do céu! Vesgueira do caramba. Por isso que a TMP, em alguns casos, ela é melhor. Putzinha, vai. Droga. Se matasse o cara da... Eu era muito bom nisso aqui. Se matasse o cara da Dinamite, ele ia explodir todo mundo e eu ia ganhar todos os pontos. E... 3 tokens e 15 mil pesetas. Então... Aqui é sniping, eu não quero sniping. Eu quero... Select... Vou pegar Rapid Fire mesmo. Vamos com a 12? Até que dá pra... Fazer com a 12, hein? Hum... O tiro dela espalha. E eu ganhei menos pontos também. Não use a 12 nesse modo. Ela é bem ruim. Se você estiver bem perto, aí você usa. Vocês escutaram esse som, mano? O som foi esse? Olha lá, ó. Agora o Salazar, vai. Matei. Só que eu perdi muito ponto porque eu matei a... Eu matei a AXE sem querer. Então é basicamente isso. É assim que funciona essa... Esse modo aqui. E aí, ó. O que ele te dá é isso aqui, ó. Não sei se vocês andaram reparando nisso daqui, ó. É isso aqui, ó. Examinar, né? Aí tem vários personagens aqui que você pode dar uma olhada, ó. É bem legal esse... Esse jeito aí de... De dar uma... Dar uma diversificada no jogo, né? Desbloquear um... Esses personagens pra você poder olhar. É bem legal. É isso aí. 24 minutos. Deu tempo de dar uma brincada e... Prometo a ganhar essa grana. E melhorar nossas armas. Paulo, quando é que você pretende vender essas joias tudo aí? Você não tem dinheiro, estrangeiro. Quando eu pretendo, mano, lá na frente, velho. Até lá o cara que o jogo me dê muita grana. Mas é isso aí. Você está bem? Eu estou bem! Deixe-me alone! Ashley, espera! Não! Ashley! O que está acontecendo? Ashley! Não! Não se preocupe, Ashley. Eu estou vindo para você! A bicha só faz merda! Ah, Paulo, mas como ela ia adivinhar... Como ela ia adivinhar que ela ia ser pega? Porra, mas ela se enfiou justo no lugar onde tinha seis buracos... Hunnigan, o que aconteceu? A transmissão foi cortada. Salazar, como você... Nós estávamos cortando a linha. Nós não queríamos que você contasse todo mundo alguma informação desnecessária. Onde está Ashley? Ah, então ela caiu em uma das nossas maravilhosas caixas. Nós vamos garantirámos que ela encontremos. Não se preocupe com ela. Ah, sim. Eu deixei nos insetos miseráveis para algum exercício no pão. Obrigada. Isso deveria manter minha companhia, porque a ansiedade me matou. Eu espero para o nosso próximo encontro. Em outra vida. Fique tranquilo, que o nosso caminho vai dar direto... O seu caminho vai dar diretamente para ela. Não se preocupe. Mas tem alguns insetos grandes que eu acabei deixando lá nos esgotos. E aí o Leo falou, ah, é bom ter uma companhia que talvez não me mate. Ele falou, é. Nós encontraremos em breve. Em outra vida. Não estou fazendo a tradução literária do negócio, mas é basicamente essas coisas que eles estavam conversando, tá? E não é nada longe disso que eu estou falando. É bem... Eu só não estou fazendo a tradução exata. Engraçado. Quando você escuta isso, parece que o bicho está vindo de trás. Inclusive, você tem essa sensação quando você está com o headset. Mas o bicho está lá na frente. Salve. Aqui o esquema é o seguinte. Acerta na cabeça. Que ele morre mais fácil. E como é que eu sei o que é a cabeça, Paulo? Tenta observar bem. Na hora que você vê um zoinho e umas antenas, é a cabeça. A maioria deles ficam invisíveis. Até serem revelados. Aqui, por exemplo... Olha, está vendo ali que eles estão... Está vendo que está caindo uma baba? É a cabeça. Viu? Uma babinha é a cabecinha. E até rimou. E a musiquinha deles também é bem peculiar. Eu peguei uma azul? Espera aí. Espera aí. Eu peguei uma azul sem querer? Não. Torce para vir logo a azul para vocês, mano. Porque sem a azul, não tem como completar um dos tesouros. E... É garantido que vai vir uma azul. Agora o resto é sorte. Agora o grosso vai engrossar. Droga, ele pulou. Pulou nada, está do meu lado. Morreu. Mas vi um outro que eu não lembro de onde ele vem. Ali. Eu acho que eu não acertei a cabeça. Tá. Bom, é louco aqui, galera. Eu não lembro se esse aí vem caminhando até a gente. Ah, ele aqui. Safado. Mas não morreu ainda. É louco, galera. É muita bala para matar esses bichos. Eu acho que eu fiz merda em ter pego a Riot Gun. Que eu não sei. Eu não sei agora se é a Riot Gun que tem mais dano. Ai, veio uma azul. Boa. Deu sorte. Demos sorte então, galera. Já é certeza que a gente vai completar as duas joias. Às vezes não vem, tá? Então às vezes dá meio... Dá meio que ruim. Bom, porque eu gastei bastante munição... E aí o jogo está ficando mais difícil. Ok? Aqui a gente vai drenar a água. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Drenar a água para a gente passar. E aqui vai ter spawn infinito de bicho. Mentira, não é infinito, não. Mas... Olha só que interessante. Cadê a cabecinha? Toma. Vai spawnar um... Agora, fica olhando. Esse jogo é safado, né, galera? É brincadeira, viu? Bom, a gente já completou então um, né? Deixa eu já encaixar aqui bonitinho. Pronto. Está completado já. As que sobraram a gente vende. Engraçado, né? Os olhos deles são... Joias. Droga. Esperei a hora certa. Ai, caramba. Esqueci que tinha esse. Tomou. Droga, 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 droga. Nossa, pior que o... Mano, nossa. Eu só fiquei na merda desse jeito porque meu controle é um lixo. Porque eu balancei pra caramba o analógico e ele... Não registrou. Eu estou falando, ele tem uma deadzone muito grande, galera. O jogo tem pra cá. Nada. Então, beleza. Ok. Vamos descer aqui. Não é que a gente derrubar isso aqui e vai ter um... Um mardito aqui. Caindo. Só que eu quero guardar essas munições aí um pouco porque o negócio está... Está engrossando aqui. Opo, foi assim, ó. É, Fizz, boy. Você vai ter que descer. Pra você poder vir pra cá, você vai ter que descer. Tá. O jogo vai começar a me dar muita munição agora, eu imagino. Porque eu estou gastando muita. Imagino não. Certeza que isso vai acontecer. Inclusive, aqui pode ser que venha. Falei? É, galera. Só que nessa eu me estrepei, né? Porque a minha estratégia de dinheiro não vai funcionar. Então, acho que é melhor vender minhas coisas. Porque o jogo vai querer me dar munição e dinheiro. Ou seja, eu vou acabar ficando com os dois equilibrados. Essa parte é fácil. O negócio é fino igual um papel. Então, não precisa ficar com medo de tomar, não. Porque aqui é muito difícil morrer. Só se você for muito lerdo. Aí, você erra o timing. Aí, você vai virar pate. Você vai virar... Pate, não. Você vai virar presunto, né? Vai dar uma fatiada no presuntão. Eu vou atacar logo a granadona aqui bem na meioca. Vai ter, acho que um ou dois que não vão morrer. Mas aqui é só correr pra saída. Corre pra saída, corre pra saída, corre pra saída, corre pra saída que vai trancar. E aí, trancou aqui, meu filho. Acabou. Acabou a graça. Acabou a conversinha. Pegar as Spinal aqui. Logo que cada um tinha uma Spinal. Os bichos estavam aí rezando, fazendo a maracutaia toda. Você tá rindo aí? O outro rir engraçado. Esse vai ser difícil morrer no suplex. Porque ele... Ele é safado, galera. É, é isso que eu... Ô, droga. Tá, tudo bem. Deixa eu voltar aqui um pouco. Se fosse aquele rifle comum, a gente ia gastar muito mais tiro pra ele morrer. Então aqui tá Tranquilovski. Que isso, mano? Aqui não dava pra checar isso aqui, não? Tinha... Na época que eu jogava isso aqui no Play... Nossa, o gráfico tá feio, hein? Putz, gilice. Porque a versão HD é dicha, né? Só se for a HD mesmo, né? Tipo, 720p. Que HD isso aí... Full HD que não é. Treco feio. Sem dinheiro. Tá bom. Tá bom. Imagina a... Mano, imagina a dublagem. Cara, quando tiver o Resident Evil 4 Remake... Por favor, mano. Deixem as falas igualzinhas que tá do Mercador. Mas vai ser muito legal. Imagina. O que você quer comprar, estrangeiro? Pô, ia ser louco demais. Aí. Ia ser muito louco. Você não tem dinheiro, estrangeiro. Ia ser muito legal. Volte aqui a qualquer... A qualquer hora. Volte a qualquer momento. Que é isso que ele fala, né? Ah! Vou vender por um alto preço. Na verdade não é... Eu vou comprar por um alto preço. Eu vou comprar por um alto preço. O que você quer? O que você quer? Tá. Então a gente achou outra máscara. Deixa eu combinar aqui a... A mascarinha. Na nova. E é isso aí, velho. Quanto tempo de gravação? 37 minutos ainda. Tá tranquilo. O bom que a série... Ela vai ser em poucos episódios. Se for parar pra ver, né? Ela vai ser uns 10 episódios no máximo. No máximo. É. No máximo uns 10, 9 episódios aí. Deve ser. Um foi de base e o outro vai me acertar. Sorte. Pera aí. Ai, que bicho safado. Ó o bodão ali. Se você mirar nele, ele sai correndo, galera. Foi engraçado. Quietinho aí. Quietinho aí. Tem outro cara ali. Eu vou carregar minha sniper agora. Pra dar uma na cabeça desse cara. E guardar 6 balas pra matar o cornão. Por quê? O cornão, galera. O cornão, corninho. O corninho, cornão. Ele vai querer descer pra pegar uma metalhadora. Que fica nesse centro aqui que a gente tá. Fica bem no centro aqui. E o chifrudo, ele quer tourar nós. Então, vamos evitar isso aí, né? Eu não quero ser tourado por ninguém, não. Correiro, correiro. Eu peguei tudo? Acho que sim. Tem uns barril. Ali está. Tá falando com quem, ô imundiça? Você tá sozinho. Opa, morreu no suplex de cara. Que beleza, hein? Tá. Aqui tem uma bala de sniper. Ali eu já vou atirar ali pra... Já matar aqueles erros que estavam ali. Eu podia ter feito isso antes, né? Mas... Viajei. Cuidado que aqui os bichos já vêm... Só brilhando em cima de você já. Oxe. Resistente, hein? Só que não. Morreu. Alright. Aí agora é o seguinte, senhores. Vamos mirar para a barra. O corno tá ali, ó. Tá vendo ali, ó? Só que se você mirar de cara nele, ele vai sair correndo. O que você tem que fazer? Aqui o negócio é louco, ó. Se liga, ó. Macetes do Paulão, hein? Só que eu não vi em nenhum lugar. Só que você tem que mirar aqui embaixo. Amplia o bagulho e sobe dando na cabeça dele. De cara. Ih, ele vai fugir. Peraí. Peraí. Hum. Tá, tudo bem. Ainda tem como arrumar esse problema que a gente causou aqui. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai encontrar com ele no caminho reverso. Cadê? Vamos descer aqui? Tem. Aqui é simples. A gente vai dar de cara com ele. E vai pegar ele na porrada. Ô, vai pra onde? Vai pra lugar nenhum não, hein? Onde você vai, meu querido? Onde você vai? Vai pra lugar nenhum. Não, não, não. Não, não, não. Deve ser a tordor do caramba, né? O bicho quer não fugir, você não deixa... Caraca, você não morre, mano. É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Mas nem o elo gigante é tão tancudo igual você. Tomou tiro de sniper, tomou facada. Nossa, mas você... Você é o cara, mano. Porque olha... O bicho tanca, hein? Puts, grila. Ô, louco, mano. Tomou tiro de sniper na cara. Tomou 200 facadas. Tomou su... Puts. Não lembrava que tinha esse bicho aí. Mas tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Deixa esse aí pra trás. Nossa, mano. Isso é louco. Beleza. Essa sala aqui tá tranquila, porque essa sala é de puzzle. Olha quanta munição o jogo me deu. Tá acabando a minha bala, né? O jogo tá me dando bastante. Um, dois, três, quatro. Que puzzle, hein? Uh, meu Deus. Precisa quase ser um gênio pra fazer, né? Quase um gênio. Pula a cena aqui. Ô, merda. Tá. Pera, 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 pera. Tô falando dessa... Mano, eu odeio o meu controle. Ele tem uma zona morta absurda. Eu, mano... Eu metralhei o controle. É como se ele não tivesse feito nada. Como se eu não tivesse feito nada. O jogo falou não, você nem... Olha lá. De novo. Mesma coisa, cara. Eu arregacei o meu controle. Mas arregacei. Arregacei o meu controle. Olha aqui, nojento. Peraí. Tivesse acertado. Tinha que ter pego pelo menos um. Corre, vai. Os monges. Caiu os dois. Até torrou o bicho. Até tostei ele. Você qualquer graça. Conta a piada pra nós aí, vai. Adoro piada de monge. Conta a piadinha, vai. Meus demônios. Cadê? Tem dois. Dois marditos. Oxi. Tá indo pro lugar errado, meu filho. Corre. Corre. Porque aquela ali... Se catar, come. Ué. Ih. Ih. A plaga tá correndo, galera. A plaga tá correndo. Isso. Fica escondidinho. Você tá bem escondido, viu? Ah, eu adoro esses bichos, velho. Eu adoro os ganados. A melhor parte do recuadro são os ganados. Não tem como. Deixa eu não, galera. Deixa eu me esconder aqui. Ainda tá nessa mureta bem alta. É bom demais, viu? É brincadeira, né, Bill? Brincadeira. All right. Deixa eu subir esta bagaceira. E vai ter os cara de bazookas. Só faltou acertar, viu? De resto. Ok. Não sei se eu tô pulando porque não faz sentido ficar mostrando. É só o bagulho se erguendo. E a bagaça acontecendo. Eles dois ali são... São papel pra caramba. Nossa, olha a galera. A galera... Esse aqui é o encontro dos jovens. O quê? Eu tava com a vida no verde, mano. Não tinha nem ângulo. As ideias desse jogo... Mano, as ideias desse jogo. Não tinha nem ângulo. A escala tava aqui. Eu tava num lugar que não tinha nem como eles me acertarem, mano. What the fuck? Esse jogo viaja. Esse jogo viaja, mano. Eu não belivo. Eu não belivo. Eu não belivo nisso. Moleque acontecendo de novo, né? Bicho burro. Fiz merda. Já os cara de bazooka? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa, selou, galera. Eu tô incrédulo do jeito que eu morri, mano. Foi muito idiota. Sério, foi muito idiota o jeito que eu morri. Foi muito idiota. O bicho andando de ladinho ali. As ideias desse jogo... Ah, Paulo, mas tem as versões que são mais difíceis e tal. Mas, mano, uma coisa é ser difícil. Outra coisa é eu perder minha cabeça num ângulo que eu não tinha nem como acertar a foice. Tá ligado? Esse bagulho é absurdo. E não tinha como. Sacou? É matematicamente impossível isso que aconteceu aqui agora. E idiota também. Tô com raiva também. Vai, lasse logo a plaga. Vai. O quê? É, isso realmente acontece mesmo. Mas é... Ah, velho, que bagulho idiota. Que bagulho idiota. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai. O que que adianta? O que que adianta? Fazer toda essa maracutaia e vocês acertar a bazuca? É brincadeira, debil. Brincadeira, debil. Não acredito que eu morri daquele jeito. Galera, ó. Mano, é muito simples. Os bichos estavam aqui. Eu estava aqui. Como que o cara acerta uma foice se a foice não tem como me catar? Tem a grade, tem o chão. Não tem como. É matematicamente impossível. Essa morte que aconteceu comigo. Mas, o jogo não está nem aí. Você acha? Caguei. O jogo falou não. Não. Tem ângulo sim, tem. Eu vi, eu vi, ó. Tá ali, ó. Confia. Tem ângulo sim, confia. Aposto que os senhores que estão assistindo aí nem acreditaram o que aconteceu aqui. Deu certeza absoluta. Mas, beleza. O jogo quer mentir? Então, mente. Mas, tem que mentir na série, né? Se fosse uma gameplay comum, isso não tinha acontecido. Paulo chorão, bicho. Ah, mano. Quando é injusto, eu choro mesmo. Quero nem saber. Agora, cadê a... Deixa eu matar essa imundiça aqui. São três? Acho que são três mesmo. Demônios. Três capeta. Espero que eu possa fazer o upgrade na minha 12. Primeira parte, né? Primeira parte do nosso enigma lá do começo, né? E aí você pega... E magicamente... As paredes sobem, né? As paredes, as portas se abrem, né? As portas loucamente se abrem pra você. Duas mortes, velho. Eu não tô crendo nisso, velho. Não tô crendo, velho. A versão de PC tem algumas diferenças pra do Play 2 e a de Xbox. É isso que me pegou. Paulo, desculpinhas. Pior que eu nem tô dando desculpa, velho. Viu pra vocês? Nem é desculpa. Nem é desculpa. Nem, nem, nem é nada. Na moral, não vou gastar essa flecha aqui agora. Porque tem três corvos lazarentos. Eu vou matar no tiro mesmo, hein? Galera. Se eu tacasse a flecha, ia cair um monte de corvo do céu e ia catar a maior grana, mas... Essas flechas aí vão fazer falta. Então deixa. Deixa pra outra hora. Ali não tem como ir porque tá trancado. Só dá pra ir com a Ashley. Porque aí ela passa por cima e destranca pra nós pro outro lado. Destranca como? Não sei, porque é só se o cara deixou a chave no contato, né? Mas como é que ele trancou do lado de fora, tá ligado? Não tem como. Umas paradas assim que se você parar pra pensar, você vai falar Hum, não parece muito realista esse jogo aí. Diálogos. Ah, eu apertei o botão sem querer e eles vão ter um diálogo. Aí ele vai perguntar da Ashley. Aí ele vai falar pra não se preocupar. Que ele não acredita que ele passou pelos insetos do... Pelos insetos dele lá no... Nos esgotos. Mas que agora ele não vai sobreviver porque agora são os mascotes dele. Mascotes do Salazar. Beleza. Deixa eu já vir pra cá. Ah, eu vou dar na cara dele. Ah, eu vou dar na cara dele. Já virou plaga esse lazarento. Beleza. Você é o quê? Você é o Hulk? O bicho tá flicando dentro da gaiola, galera. É inacreditável. O bicho flicando na bagaça. Inocêntricos. Inocêntricos. Primeira vez que eu joguei esse jogo, galera. O susto que eu levei aqui não tá escrito. Aqui tem uma joia. Aquela joia que eu deveria ter pego lá atrás. Que eu não peguei porque eu sou uma mula. Tá. Já tem dois cachorros vindo atrás de mim. Itapreula! Que isso? Que isso? Que isso? O bicho colou em mim, mano. Tá maluco? Que isso? É, galera. Os cachorros no pro tão nervosos. O que eu vou queimar esses demônios aqui? Pera aí. Cheio de demônio. Torra. Capetas. Eu vou limpar primeiro tudo. Depois eu... Ou será que não? Vai. Aqui, se você pegar essa munição, vem dois cachorros. Meio que você... E o desespero. Esse bicho não morrer. Isso é louco. Tá. Agora tem... Vai vir três aqui, né? Deixa eu carregar minha doze. A cobra vai fumar agora. Ali é a munição de TMP. Não quero. Olha isso. Que isso? Que isso? Que isso, velho? Ué, até bugou meu controle. Nossa, galera. Eu preciso trocar muito de controle, mano. Esse controle vai... Esse... Ai, ai... Esse controle ainda vai me matar. Tô com a vida... Oh, tô quase com a vida... Não dá pra ter recarregado, mas tudo bem. Tá. Tem mais lugar que a gente tem que passar. Tem mais cachorro. Mano, eu não vi ele, velho. Onde você tava, seu pedaço de demônio? Tem um atrás de mim, né? Tem um atrás de mim. 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 Quem é que tinha aqui dentro? O quê? Você é louco, galera? Os cachorros endemoniados do cão. Tá maluco? Tá aí aonde... Onde que as... Ah, tá. Lembrei. Caraca, cê é louco. Maluco. Uf. Bom que vai... Vai tirar um pouco do espaço da nossa maleta. Paulo sempre vem de um lado bom da coisa, né? Ah, morri. Mas pelo menos... Pelo menos foi com honra, tá ligado? O cara manda uma dessas. Se bem que morrer com honra é uma boa forma de morrer. Ok. É, galera. Põe suas mãos onde eu posso ver. Desculpa, mas seguindo a luta de uma senhora não é meu estilo. Põe elas agora. Leon, machista, opressor. Bora. Um pouco de doutor, tenta usar a cães na próxima vez. Funciona melhor para os encontros próximos. Leon. Lá de tempo, não se veja. Ada. Então é verdade. Verdade? Quero que? Você trabalha com Wesker. Eu vejo que você está fazendo o seu trabalho. Por que, Ada? O que é para você? Por que você está aqui? Por que você apareceu assim? Vejo você por aí. Ada! Estragou o óculos à toa. Porque o Leon não ia fazer nada com ela. Se ele quisesse ter feito alguma coisa, ele teria apontado a arma para ela. Ou grudado no pescoço dela para... Falar, ó. Se você correr, fia. Que o grosso vai engrossar. Mas aqui nada mais aconteceu o quê? Ela... Ela é... Ele conhece ela do Resident Evil 2. Ela está trabalhando para o Wesker. O Wesker, né? O Wesker é aquele cara do Resident Evil 1. Aparece no Resident Evil 1. E aí ele está falando... É, por que você apareceu aqui agora e tal, nessa situação que a gente estava? O que você tem a ver com isso? O que você está fazendo aqui? E na hora que eles estavam tretando lá, ele falou para ela que facas são melhor a curta distância. Combate a curta distância. Do que pistolas. Rat gun. Obrigado. Tá, então eu vou... Capacidade do rifle? Como é que está meu rifle? Espera aí. Está com duas balas, né? Eu vou melhorar o rifle. O que você está fazendo? Peguei bastante dinheiro, hein, galera? Espera aí. Ah, é o upgrade. Estou viajando. Tá, beleza. Aqui meio que isso já seria uma boa, né? De começar a vender nossas coisas para ele. Para a gente poder já comprar nossas coisas que a gente precisa. Mas, por enquanto não. Estou de boa, estou de boa, estou tranquilo. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela visualização e pela presença de todos. Tamo junto. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.